Me dá vontade de colocar um escudo na mão direita já, quando eu estou usando arma Acho que eu vou fazer isso, vou deixar um escudo na mão direita Cara, eu perdi totalmente o timing desse golpe Vamos lá Tchau, tchau. 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 Essa é a primeira forma que eu acho que eu já dominei já. Ah, meu, essa não tá enchendo a mão inteira. Agora que eu saquei. Tchau. Tchau. Ai, socorro. Tchau. 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 Tchau.